Música Sotili, web do Diário Popular, tu acha que um jogador da tua experiência ainda sente pressão, ainda se arrepia com a apresentação dessa aos 38 anos? Eu acredito que qualquer jogador, viver a emoção que eu estou vivendo hoje, eu acho que é única. E tendo uma torcida gritando o teu nome, valorizando e reconhecendo tudo aquilo que tu fez pelo clube, é diferente. Então, agradeço de coração mesmo, estou emocionado, então acho que é verdadeiro, sempre foi verdadeiro esse amor que eu tive pelo clube e a torcida teve comigo. Então, estou muito feliz hoje, estou realizando um grande sonho, que é voltar a Pelotas. E vou vestir a cor da Gloriosa, que eu espero que eu possa colaborar dentro de campo com bons jogos e quem sabe o título da Copa é liberado. Música Música Música